Dá seta, pôr a primeira marcha, tirar o freio de mão, sair pro carro, dar uma aceleradinha, já passar a segunda marcha. Ah, estacionalista, dá seta, estacionalista. Sabe, eu comecei a me sentir assim, porque, ai gente, eu sei dirigir. Vamos lá pra última volta, antes da prova dela. Galiza, nota 10, hein? Muito bem. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E adivinha quem é a nova habilitada do Tchan? Sou eu, gente! Gente, eu passei na prova de escola, meninas. Gente, foram dois longos anos até conseguir finalmente minha CNH imaginária, porque ainda não chegou aqui na minha casa. Mas eu aprovei. Aprovei, agora sei dirigir e agora vou dirigir por aí. É sobre autonomia, é sobre liberdade, é sobre poder me locomover, saber e ter o poder de me locomover pra onde eu quiser. E sobre realização de sonhos. Sempre foi um sonho saber dirigir. Só que eu acabei não tirando carta com 18 anos, por vários motivos, assim. Logo que eu fiz 18 anos, eu tava fazendo vestibular também. Aí depois eu passei no vestibular e aí eu fui morar em outra cidade. Teve que dar conta da faculdade, não tinha tempo, não tinha dinheiro. Aí depois comecei a estagiar e fazer faculdade, aí eu tinha menos tempo ainda. Daqui a pouco eu entrei no emprego e eu começando a estar querida e fazendo TCC e, gente, não tinha tempo. E aí, na pandemia, né, que eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, né, até porque eu tava bastante sem trabalho e eu tinha um dinheiro guardado. E eu percebi que faltava pouco pra eu completar 30 anos e eu ainda não sabia dirigir. E aí, na pandemia, eu falei, não é agora, agora eu vou. Vamos! Dirigir meu carro. Além de que com 30 anos, gente, eu acho que vem uma bagagem aí de alta responsabilidade que a gente começa a aprender a lidar um pouquinho melhor com o tempo, entendeu? Eu sempre tive a sensação de que eu não sabia lidar muito bem com o meu tempo. E aí, quando você começa a se organizar um pouquinho melhor, não que eu seja muito organizada, não. Mas sabe, tipo, ah, beleza, eu tenho que fazer aula todo dia, tal hora, eu vou lá e a gente, quando a água bate na bunda, a gente dá um jeito. Então eu consegui separar lá as horas pra fazer. Mas mesmo assim, demorou dois anos pro processo inteiro e, por conta da pandemia, o meu processo pôde levar, eu acho que quase dois anos ou mais de dois anos, se não me engano. Porque, em geral, o processo vence em um ano. Se você não completar o processo inteiro em um ano, você perde, tem que começar tudo de novo. E no final rolou. Então eu fiz a inscrição numa autoescola, eu busquei a autoescola mais próxima da minha casa, sabendo que ela não era mais barata. Então a gente já vai começar aqui falando de dinheiro, quanto que custa pra tirar a carteira de motorista. A minha carteira, no total, ficou em 3.358 reais. Como assim, gente? É muito cara, é bastante dinheiro mesmo. Eu paguei 1.800 reais à vista pro processo todo, que inclui a matrícula, agendamento, o curso teórico, as 20 aulas práticas que são obrigatórias e um exame prático. E o agendamento de tudo isso, tem uma Flávia maravilhosa que, tipo, coordenou e eu furava e, enfim, no final deu certo. Mas ficou em 1.800 reais o processo todo. Pra além disso, tem que pagar 96 reais da taxa de exame médico oftalmologista, que é obrigatório, 112 reais o exame de psicotécnico. Se você pesquisar bem, dá pra encontrar um valor melhor. Isso é pra você ter como base. O psicotécnico é muito simples, é um exame mais de lógica, de agilidade mental, você não precisa estudar. É um dos joguinhos, assim, que você vai encaixando as coisinhas. E um questionamento de lógica que vai testar a sua atenção, basicamente a sua atenção, pra ver se você tá apto psicologicamente também pra dirigir, né? Porque não é tão simples assim, é uma coisa complexa dirigir, assim, descobrir ao longo do processo. Feito o exame médico, feito o psicotécnico, aí sim a gente consegue marcar as aulas teóricas. Durante a pandemia, e eu acredito que a partir de agora também, as aulas teóricas estão sendo feitas via online. O que é muito melhor, porque você tem que ir até um lugar, os horários não são tão flexíveis, assim. Eles têm horários fixos, ou muito de manhã, tipo, 7 horas da manhã. Ou no meio da tarde, que também é ruim, mas no final das contas eu peguei no meio da tarde. Mas era, assim, de 2 às 4, horário péssimo, assim, no meio do trabalho. Ou à noite também, assim, de 8 às 10, também não é muito bom. É chato, então se você puder fazer online é melhor. Mas o que é a dica que eu te dou, minha senhora, é prestar atenção nas aulas. E, assim, você não pode matar a aula, você tem um tanto de aula obrigatório que você tem que fazer. E você tem que fazer, de acordo com os temas também, né, que eles passam nas aulas. Então, passar mecânica básica, passar primeiro socorro, passar as regras de trânsito, que é o mais importante, né. As placas também, mas realmente essas regras de ultrapassagem, de faixas, de reconhecer as faixas. O que pode passar, onde não pode, onde que pode virar, onde que pode estacionar. Tudo isso é muito importante. Eu, pelo menos, não recomendo, que nem muita gente acaba fazendo, uma aula, assim, de, tipo, Ai, só ali, assina a lista, não presta muita atenção, porque não é importante. Porque é. Porque a gente tá falando de trânsito. É um negócio que tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente tá falando da vida das pessoas, né. Dirigir não é tão simples quanto parece. Apesar de ser uma coisa que a gente pega com prática, entra numa noção motora da gente, A gente, a parte das regras de trânsito são muito importantes, porque senão não existe possibilidade, assim, né. E aí, acidentes acontecem, as pessoas podem morrer, tipo assim, a gente não quer nada disso. De qualquer maneira, as aulas online, eles fazem um reconhecimento facial aleatório, pra ver se você tá realmente prestando atenção. Então, você tá lá assistindo sua boa aula, antes de começar a aula, faz um reconhecimento facial, eles falam, ah, beleza, a Luísa abre a aula. Aí, no meio, a aula dura duas horas. Em qualquer momento aleatório, surge de novo uma camerazinha lá de reconhecimento facial. Então, você tem que tá com ou webcam ou celular pra fazer esse reconhecimento facial, pra garantir que você tá ali presente, assistindo a aula. De qualquer forma, não burle. Gente, presta atenção na aula, porque é bem importante. É chato, tá? É bem chato, mas é bem importante. Pra mim, o que foi mais chato é que a carga horária, ela é longa. São 15 dias de aula teórica. É bastante coisa. Eu coloquei dois dias por semana, ao longo de várias semanas. Acho que ao longo de oito semanas, duas vezes por semana, tava lá eu batendo meu cartãozinho, batendo minha boa cara na aula teórica e prestando atenção, fazendo anotação. Eu sou nerd, sabe, gente? Eu presto atenção. Ah, lá dentro, nas aulas teóricas, gente, eu comecei a ficar um pouco com preguiça de fazer autoescola. Porque era tão chato. E é tanta coisa fazer a manutenção de um carro. Ai, tem que trocar a correia. E tem que trocar o óleo. E tem que trocar o pneu. E tem que trocar o step. E tem que trocar... Fiquei, gente do céu, e IPTU. É IPTU? É PVA? Ah, e tem o imposto. E tem que renovar a carteira. Nossa, é tanta burocracia que, juro pra você, tem que querer muito, assim, porque dá uma preguiça, assim. Você fica, meu Deus, gente. Será que eu vou conseguir ter um carro na minha vida em um momento? E aí, beleza. Fez lá as suas 15 dias de aula teórica. E aí você pode marcar o exame teórico. Eu confesso que eu demorei bastante pra marcar o exame teórico. Rolou muita água aí no meio tempo. Eu demorei bastante pra marcar o exame teórico. E aí eu tive que estudar tudo de novo. Porque eu já tinha esquecido grande parte. Daí eu estudei, tipo assim, um final de semana. O exame foi na segunda. No final de semana eu estudei. Dei uma passada lá. Relia a apostilha inteira. Dei uma treinada. Fiz uns simulados. Tem uns simulados. Você joga aí na internet. Simulado do exame teórico da autoescola. Que tem. Aparece vários simulados. É simples. As perguntas são muito simples. Não é pra você errar. Eles não querem te reprovar. Eles só querem que você mostre. Que você prestou atenção nas coisas. E que você lembra das regras. Entendeu? Então é dar uma estudadinha. Dá uma passada. Dá uma memorizada. Treinar. Que passa tranquila. E se não passar de primeira. Passa de segunda. Tá tudo certo. Eu passei de primeira. Porque eu estudei também bastante. No dia anterior. Dos dias anteriores. E rolou. E aí chega a parte de marcar os exames práticos. E é a parte legal. Que é quando a gente aprende mesmo a dirigir. E também questão de conflito de horário. Complexo. Nossa. Inclusive. De novo. Um beijo pra Flávia. Porque. Nossa. Como eu enrolei a dona Flávia. Pra marcar os exames. Mas no final rolou. Assim. Tem que. Tem que bater com a sua agenda. Com a agenda do professor. Da autoescola. A autoescola que eu fiz. Só tinha dois professores. E era super concorrida. Então. Às vezes. Quando eu tinha disponibilidade. Eles não tinham. E aí. E também demorou bastante esse processo. Por isso que é bom. Não ficar enrolando. Pra fazer as coisas. Porque tipo. Eu enrolei. Não siga meu exemplo. Você vai tirar a carteira de motorista. Já libera aí na agenda. Um, dois meses. Que você vai se dedicar. A fazer as aulas teóricas. E depois. Um, dois meses. Que você vai se dedicar. A fazer as aulas práticas. Tem que fazer tudo de uma vez. Até porque. Senão. Você vai esquecendo das coisas. E aí. Depois. Fica mais difícil. Então. Assim. Não siga meu exemplo. Tenta fazer tudo uma vez. No meio do processo. Eu tinha algumas coisas. Que eu tinha que resolver. No pompa-tempo. Tipo. Pegar. Colher minha biometria. Algumas coisas. Que eu ainda não tinha. Liberadas. Lá no pompa-tempo. Pra poder. Cadastrar. As aulas. Tipo. Pra poder liberar. Por exemplo. Marcar o exame prático. Então. Tem umas burocracias. Que tem que ir resolvendo. No meio do caminho. Também. Isso também. Toma tempo. Então. Tem que se organizar. E aí. Fui eu lá. Né. Liberei na minha agenda. Separei dois meses. E eu fiz também. Duas aulas por semana. Duas aulas práticas por semana. Durante esses dois meses. De uma vez. Você marca com antecedência. Tipo. Já marca tudo de uma vez. E eu marquei. Tipo. Terça e quinta. Entendeu? Que é pra facilitar também. Eu memorizar. Que eu tenho terça e quinta. Eu tenho autoescola. Isso me ajuda a organizar a rotina. Então. Eu já marquei tudo. Terça e quinta. Cada aula que você faz. Na verdade. São duas aulas. Cinquenta minutos. Que dá uma hora e pouco. Uma hora e quarenta. De aula. Ai. Não sei pra você contar. Cada aula. Na verdade. É duas. Então. Eles falam que você tem que marcar. Vinte aulas práticas. Mas. Na verdade. São dez aulas práticas. Porque cada aula. Você faz duas de uma vez. E não pode atrasar por nada. Essa parte também é complexa. Porque você não pode atrasar. Você tem um limite lá de dez minutos. Se você atrasar mais de dez minutos. E isso é um sistema. É um sistema do Detran. Você tem que colocar seu dedinho. Sua digital. Dentro de dez minutos. Tipo assim. Você marcou a aula. Eu marcar. A minha aula era três horas da tarde. Se eu cheguei lá. Três e dez. Eu ainda conseguia cadastrar digital. Eu liberava aula. Se eu cheguei lá. Três e doze. Eu perdi a aula. E aí você tem que remarcar a aula. Querida. É duzentos e cinquenta reais. Pelo menos na autoescola que eu fiz. Então assim. Perder a aula. É duzentos e cinquenta reais a mais. Você tem que pagar. Porque a autoescola não é bista. A autoescola quer ganhar dinheiro. E também. Entendeu? O Detran. E todo mundo quer ganhar dinheiro. Então tipo assim. E aprender de dirigir. Apesar de gostoso. Instigante. Eu fico aí me sentindo. Ai eu tô dirigindo. Eu tô dirigindo meu capo. Eu tô dirigindo meu capo. Também é bem frustrante no começo. Porque no começo a gente faz muita cagada. Muita. Tem várias regrinhas. Então você tem que chegar no carro. Aí tem que arrumar a banca. Arrumar o retrovisor. Aí depois põe cinto. Aí você tem que ligar a seta o tempo todo. O negócio da seta gente. Demorei pra pegar o negócio da seta. E tudo que você vai fazer. Você vai mudar de faixa. Dá a seta. Você vai virar. Dá a seta. Você vai estacionar. Dá a seta. Enquanto você tá estacionando. Se a seta desarmou. Você tem que redar a seta. Dá de novo a seta. Então tipo. Muita seta. Aí eu criei um sisteminha. Que a minha professora Shirley. Inclusive Shirley. A professora Shirley. Maravilhosa. Assim. Ela é muito tranquilizou. Ela. Foi com ela que eu aprendi a dirigir. Assim. Sabe? Vamos pra última volta. Antes da prova dela. E a Shirley me filmando. Gente. A Shirley é tudo. Você vai te maquinar? Não. 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 Valisa. Nota 10. Muito bem. Ela me ensinou uma regrinha muito boa. Que é. 1, 2, 3. 1 é a seta. 2 é a marcha. E 3 é o freio de mão. Porque às vezes você dá a seta. Você dá a marcha. Você vai sair com o carro. Fica. Porque você não tirou o freio de mão. Até internalizar isso. E colocar isso na sua memória motora. E você fazer sem nem perceber. Você tem que pensar. Ah. Primeiro isso. Primeiro isso. Então no começo. Você tem que pensar tudo. Você tem que fazer. Porque nada. Tá na sua coordenação motora. Nossa gente. É. Começo é frustrante. Assim. Já aviso. Não fique. Não desista. Quando você começar a errar muito. Porque faz parte do processo mesmo. Assim. Porque realmente é muita informação. As primeiras duas aulas. Assim. Eu achei que minha cabeça ia fritar. De tanta informação. Só que com o tempo. Com calma. Sabe. É muito importante. Os professores serem pacientes também. Inclusive. É uma dica. Na hora de procurar sua autoescola. Vai ver lá no Google. As recomendações. Para entender. Qual é. Qual que é a dos professores. Porque se o professor. For grosso. Agressivo. Impaciente. Dificulta muito mais o processo. Né. Então vai com calma. Vai respeitando. Vai valorizando. Os avanços. Foi uma coisa que a Shirley me ensinou. Porque teve um dia que eu estava errando. Eu estava frustrada. Eu estava ansiosa. Então ela falou. Você está. O que você está com medo? O que você está. Eu falei. Ah. Eu não sei. É porque eu não estou conseguindo. Eu estou frustrada. Ela fala. Mas olha até onde você chegou. Você quando chegou aqui. Você não sabia fazer nada. Agora você está dando voltas aqui. Voltas pelo trajeto. Sabe. Exame também muito cheio de tereco-tereco. Ah. Que não pode morrer carro. Ah. Que você não dá uma seta. Conta dois pontos. Você só pode ter três pontos. Se não você reprova. E não pode morrer carro. E não pode pegar na guia. E não pode sair de segunda marcha. Você tem que estar sempre na primeira marcha para sair. Porque você sair de segunda marcha conta ponto. E também é uma coisa que na prática do dia a dia. As pessoas fazem. Sabe. E várias coisas que as pessoas quando dirigem. Mesmo tendo anos e anos de prática. Cometem vários erros. E reprova no exame prático. E aí quando você começa a pegar o jeito da coisa. E dirigir. E tipo. Ah. Dá seta. Põe a primeira marcha. Tirar o freio de mão. Sair pro carro. Dá uma aceleradinha. Já passa a segunda marcha. Ah. Estacionalista. Dá seta. Sabe. Eu comecei a me sentir assim. Fiquei. Ai gente. Eu sei dirigir. E dá uma alegria. Assim. Pelo menos pra mim. Que já com 30 anos nas costas. E sempre tinha sido um sonho. Eu fiquei tipo. Caraca cara. Eu tô dirigindo. Caraca. É muito gostoso. É isso. É chato. Mas agora eu sei dirigir. Então vale a pena. A gente não desiste. E aí mais pro final das aulas práticas. Começa a rolar um treinamento mais intenso pro exame. É simulado. Tipo assim. O professor te examina como se fosse pro exame final. Sabe. Então faz vários simulados. Eu reprovava tantos simulados, gente. Mas é bom você errar no simulado que é pra acertar na prova no dia do exame, né. E eu comecei a treinar com mais afinco assim. Tipo uma dica que eu te dou é se você conhecer alguém. Se tiver alguém próximo que tem carro. Dá uma treinada. Tipo pegar um final de semana. Ir lá pra um lugar calmo da sua cidade. Que passa pouco carro. E dá uma treinada de trajeto. Treina suas partes que você tem mais dificuldade. Tipo no meu caso era estacionamento. Então eu treinei bastante. Fui bastante pra São José dos Campos. E peguei o carro dos meus pais. E treinei bastante. É um teoricamente nem treinar você pode, né. Fora do carro da autoescola. Porque você não tem carteira de motorista. Se você é pego. Você tá começando um crime. E a pessoa que é dona do carro vai tomar conta na carteira. Tá? Mas assim. Não é crime. É infração de trânsito. No dia anterior eu fui com a Juliana. E a gente alugou um carro. E eu treinei muito assim. Eu treinei a tarde inteira. Até de noite. Foi num lugar mais tranquilo. Eu fiz inclusive no trajeto que eu fazia as aulas. Luizão dirigindo. Me ensinou a fazer curva fechada. Bonitinho demais. Fiquei treinando. Era dia de Copa do Mundo, Jogo do Brasil. Não tinha ninguém na rua. Então foi tranquilo. Treinei, 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 treinei. E chegou o dia do exame prático. E assim, gente. Tinha que estar seis e meia da manhã lá na autoescola. Pra ir até o local de fazer exame. Aqui em São Paulo é um lugar bem distante. Pelo menos da onde eu moro. Fico um tempão lá na fila. Que é muita gente fazendo exame aqui em São Paulo. Tipo, nossa, uma fila gigante. Pra mim a parte mais complexa foi lidar com o fato de ter que acordar cedo. Então pra estar seis e meia na autoescola. Acordar cinco da manhã, sabe? Pra mim que não tenho esse hábito. Foi um pouco desafiador. Porque eu fico muito ansiosa quando eu preciso acordar muito cedo. E aí às vezes eu acabo nem dormindo. Porque eu fico, ai, eu não posso. Ai, eu preciso acordar. Eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E aí eu não consigo dormir. Eu até falei sobre isso que a minha terapeuta. Ela indicou, assim, na semana do exame prático. Fazer algumas coisas. Tipo, tentar dormir um pouco mais cedo. Pra eu tentar acordar um pouco mais cedo. No dia anterior, tentar deitar mais cedo. Fazer coisas bem relaxantes. Fazer coisas prazerosas. Fazer uma comidinha gostosa, levinha. Pra você dormir bem. Sabe? Aquela coisa de duas horas antes de deitar. Já baixar as luzes da casa. Pra você ficar com soninho antes. E tá mais relaxada. Pra você poder dormir tranquila. E aí a dica que eu te dou, minha senhora. É tocar uma zinha. Me ajudou bastante. Porque na primeira vez que eu fiz o exame, eu não tinha feito isso. Eu não dormi. Eu acordei, tipo, super cansada. Super ansiosa. Cheguei lá no horário. Fui fazer a prova. E eu reprovei de primeira. Não passei de primeira. Tava muito nervosa. E aí, assim, a primeira coisa que eu fui sair com o carro. O carro já morreu. E aí já perde lá dois pontos. E aí já falei que, meu Deus, eu não posso mais errar nada. Porque eu já comecei o primeiro movimento que eu fiz. Eu já perdi dois pontos. É, o bagulho é doido. Tenso, tentando fazer tudo certo. Tipo, vambora. Tem a parada na subida, né? E aí eu fiz a parada na subida. Só que o instrutor falou pra eu parar, tipo, muito na beirinha de uma faixa de pedestre. E, não sei se você sabe dirigir já, mas pra você sair com o carro na subida, a chance de morrer é maior. Porque na subida o carro precisa de um pouco mais de força. Como eu já tinha morrido o carro a primeira vez, eu fiquei com muito medo de morrer o carro de novo. E aí, como eu tava muito próximo à faixa de pedestre, eu imaginei que a parada obrigatória já tinha valido. Porque eu já tinha estacionado ali, sei lá. Nada fez, gente. Você sempre que tem uma faixa de pedestre, sempre que tem um cruzamento, sempre que tem uma placa de pari, você tem que parar. Nem que seja parou, dois, três segundinhos, viu, não passou o carro. Aí você vai. Só que eu tava com muito medo do carro morrer. Eu fui direto. Passei direto numa placa de pari. Fui reprovada imediatamente. E aí foi muito frustrante, porque eu tava super achando que eu ia passar de primeiro. Eu tava, sabe, ah, eu vou passar de primeiro tentando ser positiva, assim, sabe. Foi muito frustrante. Eu chorei, fiquei super frustrada. E aí, quando eu fiz a segunda tentativa, eu já tava muito mais tranquila. Mas como passou um longo tempo, tipo, eu fiz o meu primeiro exame prático em novembro do ano passado. E aí, eu fui fazer agora a segunda vez, agora em janeiro. Então, passou bastante tempo. Então, eu peguei mais duas aulas pra fazer, pra treinar, né. Porque você vai perdendo, você não treina pra passar, sabe. Porque a remarcação foi 350 reais na minha autoescola. Eu achei abusiva, reclamei, vi na internet que, em geral, as autoescolas cobram 200 reais pra marcar o exame prático. E ele, pelo DETRAN, custa mesmo 46 reais. Só que daí tem a taxa lá que a autoescola cobra pelo serviço de marcação. Porque o carro também que você fez, todas as aulas, eles disponibilizam pra você fazer a sua prova no carro que você fez as aulas. Facilita muito, né. Faz muito sentido. Mas eu achei 350 reais complexo. Mais 500 de duas aulas, de, né, quatro aulas a mais práticas que eu peguei. Então, pra remarcar a prova, eu já gastei, assim, ó, mais de 800 reais. Eu fiz quatro simulados naquele dia. Dos quatro, eu reprovei três. Não, mas eu reprovei. Eu errei hoje, que é pra não errar amanhã. Eu fiquei tentando ser positiva. Mesmo assim, chegou meia hora e eu tava com as pernas tremendo. E eu fiquei, tipo, eu controlo essa perna. Fiquei muito atenta, assim, no pé da embreagem pra não deixar o carro morrer. E confiei, pedi pros anjos, pedi serenidade, pedi pras minhas guias. Falei, se foi, foi, se não foi. É isso. Fiz a prova. Não tive nenhum erro. Aprovada. Saí do carro. Tipo, logo que eu estacionei o carro, começou a ficar uma chuva. E eu fiquei, mano, graças a Deus. Eu não peguei a hora da chuva, porque eu não sabia ligar o para-brisa. E aí, outra dica que eu te dou, assim, a dica mais importante, que também foi a Shirley que me deu, é faça a prova devagar. O máximo que você pode andar é 20km por hora durante o exame prático. Então, assim, eu andei a 15. Sem remorso, passando gente, não tô nem aí. Andei a 15. Porque quanto mais devagar você anda, mais tempo, né? Mais espaço você ganha pra fazer as manobras todas que você precisa fazer. E eu acho que foi o erro do meu primeiro exame prático, que eu tava com pressa, eu tava querendo passar logo, eu tava ansiosa, eu tava estressada, eu tava nervosa, eu tava com muita pressão. E acabou que eu fiz tudo muito rápido e reprovei por desatenção. Porque a pressa é inimiga da perfeição. E no caso do exame prático de autoescola, precisa ter perfeição, né? Então, fica essa minha dica pra você. Agora eu estou aqui habilitada. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tava ansiosa pra fazer esse vídeo, gente. Porque desde o começo eu pensei, ai, eu vou fazer um vídeo sobre o processo, porque o processo é cansativo. Então, é merecido fazer um vídeo, é merecido valorizar esse momento. E eu tô feliz demais, porque agora eu tô até pensando em comprar um carro, sabe? Mais pra frente. Vai me aproximar dos meus sonhos. Eu tenho um sonho muito grande de viajar muito, de conhecer esse Brasil. Eu adoro viajar de ônibus, né? Eu adoro estrada, adoro, adoro estrada, sabe? Quando eu era criança, eu viajava muito de carro com meus pais. Então, eu tenho essa referência muito forte de viajar de carro como uma coisa deliciosa. E assim, quem já viu meus vídeos de viagem aqui no canal, várias viagens eu faço sem carro. E tem coisas que eu não consigo acessar por estar sem carro. Tudo bem, eu adoro pedir uma carona também. Eu sou o Tilele da carona. Mas também quero ter meu carro, poder pegar meu carro, ir lá na cachoeira que eu quero ir, sabe? Agora eu tenho um ano aí de carteira provisória. Nesse um ano, eu acho que eu não posso tomar mais de três pontos na carteira, se eu não me engano. Então, tem que ficar bem pianinho nesse primeiro ano, senão eu perco a carteira, tenho que fazer tudo de novo. Então, esse ano, tipo, eu vou dar uma alugadinha de um carro vez ou outra pra treinar. Se eu estiver em algum lugar, treinar no carro de alguém. A Juliana, ela dirige. Então, tipo assim, a gente pode alugar carro, ela pegar a estrada, porque não pode pegar a estrada também, né? Com a carteira provisória. Ela pega a estrada, chegando na cidadezinha de interior que a gente for. Eu posso andar de carro pra treinar? Porque também treinar o trânsito de São Paulo é cabuloso. Não é pra quem tá começando, gente. Mas é bom treinar também, né? Porque se a gente aprende aqui, aprende em qualquer lugar. Estou agora me sentindo mais autônoma, mais poderosa. Vale muito a pena. Vale muito a pena você ter a sua autonomia. Principalmente pra mulheres, gente. Porque ainda tem no ar essa coisa da mulher que dirige mal. E a gente precisa acabar com isso. A gente precisa quebrar com isso. E a primeira coisa pra quebrar com isso é a gente pegar e assumir. Eu vou dirigir e eu vou dirigir bem. E a autonomia tá do ladinho de liberdade. E liberdade só vem com muita responsabilidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui nos comentários como foi seu processo de autoescola. Se você fez. Se você tá fazendo ou por fazer. Também me conta aqui nos comentários. Eu quero saber se você tá animada. Se essa é a sua meta pra esse ano. Gente, vamos que vamos. E um beijo, querida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho